Ok pessoal, hoje eu fiquei pensando em trazer para vocês uma questão assim importante e que vem muito a calhar o que vem acontecendo com a nossa sociedade no aspecto dos conflitos familiares em relação aos comportamentos dos filhos. É muito importante a gente entender que pais desestruturados vão ter filhos desestruturados. As vezes tem certas famílias que tem filhos que são problemas, mas esses filhos problemas vêm muito em fruto das questões das relações dos pais. As vezes são relações que não são relações verdadeiras e tem muitos conflitos e as vezes as verdades não são ditas ou não são vividas de acordo como deveriam ser. É muito comum famílias que não separam porque seria muito prejudicial aos filhos, mas ao mesmo tempo em casa é um conflito muito grande entre os pais e esses conflitos vão gerando mais conflitos e os filhos nesse meio desses conflitos precisam de uma referência de que possam ter como exemplo na vida. Geralmente onde os pais têm muitos conflitos ou os pais são desestruturados acabam deixando a família de lado ou os filhos de lado para poderem viver dessa complicação desse tipo de comportamento ou precisam desse comportamento conflituoso porque não sabem viver diferente. Geralmente esses pais que têm esses conflitos vêm já de famílias que também tiveram muitos conflitos conflitos e parece que não sabem viver diferente e arrumam companheiros ou vêm a casar com pessoas também cheias de conflitos e nisso vai passando de geração em geração. Os filhos vivendo nessa família desestruturadas sentem-se abandonados, sentem-se sem uma proteção, sentem-se sem um limite e com isso se sentem muito sozinhos e nessa solidão às vezes eles procuram caminhos não saudáveis para tentar fugir daqueles problemas ou tentar chamar a atenção desses pais para aquele problema que ele está vivendo muitas vezes vamos dar um exemplo filhos que usam drogas ou usam bebidas apesar de bebida também ser uma droga começam a demonstrar esses sinais em casa a família tenta não entender aquilo né e começa a julgar o filho né o filho que é o problema então canaliza o problema que é dos pais para o filho filho passa a ser o problema da família e aí não resolve os problemas entre os pais e nem resolve o problema em relação ao filho e na verdade muitas vezes o filho está pedindo é socorro e os pais não entendem isso que estão precisando o filho está precisando é de ajuda mas esses pais também estão precisando de ajuda e eles não recorrem essa ajuda eles preferem abafar ou deixar passar ou nem ver aquele problema porque não querem problema porque a vida já tem muito problema ou teriam que resolver o próprio casamento só que eles vão adiando isso tudo até que vem acontecer alguma coisa grave para depois eles entenderem que opa precisamos mudar nossas vidas ou precisamos definir e muitas pessoas preferem viver né naquele conflito daquela forma em vez de parar mudar tomar outras direções seja qual for separar ou não mas haver uma mudança séria drástica e nisso toda mudança gera dificuldades geram problemas não é fácil gerar mudanças nenhuma família é difícil mas evita-se muito problema na frente evita problemas para as próximas gerações então uma família que vem desestruturada cria filhos desestruturados que vão gerar outras famílias desestruturadas então é importante que quando acontece alguma coisa com os filhos presta atenção também né na relação que vocês estão tendo na relação afetiva não só com os filhos mas entre os casais também como esses pais estão vivendo então é importante às vezes antes de julgar os filhos antes de ver o filho como um problema questionarem também se a relação daquele casal também está sendo adequada fica aqui a minha dica um grande abraço um grande abraço e aí e aí e aí